Oi gente, hoje eu vim trazer uma dica sobre violeta. Sabe quando você tem aquela violeta linda e você quer fazer uma muda? Ou então você foi na casa de uma amiga e viu aquela violeta linda, tentou comprar uma igual e não achou e só te restou chegar lá e pedir uma folhinha para tentar fazer uma muda igual, né? Gente, quem ama planta, quem gosta de planta igual eu sabe do que eu tô falando. Aí você ganha a sua folhinha, vai lá, pede a sua folhinha lá para a sua amiga para fazer a sua mudinha e não tem sucesso. Muita gente fala assim eu já desisti de fazer muda de folha de violeta porque eu não consigo, não tenho sucesso. Então gente, eu resolvi dar essa dica para as pessoas que estão com essa dificuldade de fazer a mudinha, tá? Gente, a maioria das pessoas pega uma mudinha, uma folhinha, né? Praticamente quase na mesma hora que tirou lá do vazinho ou que ganhou de alguém e já chega e coloca na terra. Gente, pode dar certo? Pode ser que sim, né? Mas uma dica assim para você acertar mesmo na sua multiplicação com as folhinhas é o seguinte quando você chegar com a sua folhinha, ao invés de você pegar ela assim com um talozinho desse tamanho, colocar na terrinha para multiplicar a sua mudinha fazer suas mudinhas, você vai fazer o contrário. Você vai chegar em casa pegar sua folhinha, tá? E cortar o talo. Olha só. Você vai cortar, tá bom? E vai deixar a sua folhinha descansar até o dia seguinte. O que vai acontecer? No dia seguinte ela vai estar com essa pontinha aqui cicatrizada e você pode colocar a sua folhinha na terra sem o perigo nenhum de entrar fungo, bactéria e já comprometer o sucesso do plantio da sua folhinha. Você só vai fazer isso no dia seguinte, tá bom? No dia seguinte você vai pegar a sua folhinha que já está cicatrizada, tá? Vai pegar o seu vazinho, fazer lá o buraquinho na terra, botar a sua folhinha. Gente, outra coisa, por que cortar? O que que acontece? Se você coloca a folhinha comprida, com aquele talo comprido, a mundinha ela começa a sair daqui, tá? Aí ela tá lá embaixo no fundo do vaso, ela tem que percorrer todo esse caminho até chegar aqui pra sair pra fora sair da terrinha, tá? Então, menos chance ainda, vai diminuir bastante a chance da sua mundinha vingar. Então, você cortou aqui, ela tá um pouco mais curta, quando ela começar a brotar aqui ela já vai estar saindo da terrinha. Ela não vai ter que percorrer todo aquele caminho lá do fundo do vaso até chegar aqui. Comprometendo, pode apodrecer, pode acontecer uma porção de coisa. Aí tá, você já fez isso? Aí vamos supor que já é o dia seguinte que essa parte já esteja cicatrizada. Você vai colocar no seu vasinho, tá? Plantar, tá bom gente? É essa forma, tá? Coloca a folhinha no seu vasinho, planta, e o que que você vai fazer? Toda vez que essa terrinha estiver seco, você vem com um borrifadorzinho e borrifa a água, tá? Em todos os ladinhos aqui na terrinha, evita ficar molhando a folha. Borrifa a terrinha, tá? Você fazendo isso tudo bonitinho, certinho, em pouco tempo, você já vai ter as suas mudinhas. Você pode reparar que aqui eu coloquei duas folhas, ó. Tá? Em pouco tempo você já vai ter as suas mudinhas. Tem mudinha aqui, ó. Aqui desse lado aqui, melhor pra vocês verem. Olha só que bonitinho. Saindo já as mudinhas. Aqui vão ser várias mudinhas, tá? Vão ser várias, ó. Tem ali debaixo também, ó. Ui, que bonitinho. Vão ser várias mudinhas, tá? Depois que elas tiverem um tamanho maior, você já pode tirar, separar as mudas e passar pros vasinhos assim, ó. Tá bom? Conforme elas forem crescendo, você vai aumentando o tamanho do vaso. Isso vai evitar que excesso de umidade apodreça a sua violeta. Aí você vai aumentando o tamanho do vaso conforme você quer, tá? Olha. Ó. Você vai botando o vasinho maior, ó. Tá vendo? Você pode colocar em vários tamanhos de vasinho que você queira. Tá vendo? Ó. Depois você vai colocando a sua violeta no tamanho do vaso que você quiser. Tá bom, gente? Era essa a dica que eu queria dar pra vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. E beijo!